As ampliações aconteceram em quatro instituições de ensino de Palmas, onde há maior número de estudantes e as vagas que existiam já não eram suficientes. Não estava acontecendo que a vã que ia levar o aluno para a escola tinha que estacionar muito longe do portão da escola, às vezes está chovendo ou pela questão de segurança também do aluno ter que se deslocar do veículo até entrar no portão da escola. Por isso que nós fizemos esse trabalho de ampliar as vagas para possibilitar que o transporte escolar pare o mais próximo possível do portão da escola. As mudanças priorizam a segurança dos estudantes, que não precisam mais se deslocar de grandes distâncias, de onde desembarcam dos veículos até a entrada nas escolas. O ônibus desça da vã, dê alguns passos apenas até que entre para dentro do portão da escola, onde ela está segura, fique o menor tempo possível na via pública, seja na calçada, na rua. O embarque e desembarque dos alunos deve acontecer somente nas vagas pintadas na cor amarela, faixas exclusivas para veículos escolares. O pedido é para que a comunidade respeite esses horários de entrada e saída dos alunos, porque nesses horários o estacionamento é exclusivo do transporte escolar. Das 7 às 8 da manhã, das 11 da manhã à 1 da tarde e também das 4 às 5 da tarde. Em horários que não foram esses que eu mencionei, as vagas são liberadas para qualquer veículo, pode estacionar lá que não vai sofrer nenhum tipo de multa, nenhum tipo de sanção. Então, as placas estão identificando esses horários, os motoristas do transporte escolar sabem que esses são os horários próprios para eles pararem naquele local, não sendo nesses horários, qualquer veículo pode estacionar lá sem problema nenhum.